Oi gente, tudo bem com vocês? Como a gente tá num horário que tá escurecendo já, das 6 para 6 e pouquinho então vai ficar melhor no óculos, né? O óculos vai refletir menos, mas o vídeo vai ficar um pouco escuro então não liguem se ficar um pouquinho escuro, tá? Vocês pediram pra fazer um vídeo que eu anotei aqui nas minhas pautas, né? Que eu anoto tudo que vocês falam e depois eu trago como vídeo que é como vender com frequência no mercado livre, tá? Foi o último tema que vocês me pediram mais aqui, de como vender com frequência no mercado livre porque vocês veem que eu faço abertura de caixa e falo aí ai, tô comprando isso pra ir pro mercado livre, porque não sei o que, não sei o que lembrando que a minha experiência é com cosmético, pode servir pra outras áreas? Pode servir pra outras áreas, pode não servir? Pode não servir não sei como é que vai variar as coisas aí pra vocês porque é igual eu falar assim, ah, eu vou dar dica pra vocês que eu vendo muito creme depilatório aí às vezes aí ninguém procura creme depilatório ninguém gosta, todo mundo gosta de gilete né? é uma coisa meio difícil lembrando que o meu link do mercado livre vai estar sempre na descrição de todos os vídeos do meu Instagram também é arrobajohnconsultor mas no mercado livre é bom vocês terem o link aí de referência pra vocês poderem olhar, fuçar, ter a referência esse vídeo é especialmente pra quem quer começar no mercado livre seja em qualquer área, principalmente na área de vendas ó, atualmente eu tenho deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui no celular 118 vendas, tá? tá escrito aqui nos últimos 4 anos porque eu já compro no mercado livre há 4 anos né? minhas contas aí já existem há 4 anos como comprador mas como vendedor mesmo deve ter aí uns 6 meses que começou a ser frequente as vendas né? quase uma por dia dependendo tá? é importante pra iniciar é criar uma conta caso você ainda nunca comprou no mercado livre você tem que criar uma conta de comprador normal pra você poder vender tá? é criando seu perfil você vai começar a adicionar os anúncios na qual você quer vender vou dar um exemplo é se você for vendedor da sei lá, da Avon ou da Jequiti da Jequiti tá aqui o perfume importante colocar a foto assim a foto que vem no site mesmo tá? porque o pessoal gosta de ver a foto original a não ser que o produto for usado né gente? aí você tem que colocar uma foto é do produto usado mas se o produto for original e lacrado você vai colocar a foto com fundo branco pra que atraia mais pessoas é no mercado livre certo? como eu comecei a ter mais vendas no mercado livre que foi a minha percepção de por que eu estava de por que eu estou tendo mais vendas é a questão da nota tá vendo que tá no verdinho ali? ó tá no verdinho ó a sua nota vai daqui até o verdinho a minha tá no verdinho tá vendo? ó tem ali ó tem o vermelho laranja amarelo verde claro e verde escuro verde escuro é o meu que é um presta um bom atendimento os compradores estão satisfeitos entregam os produtos dentro do prazo o que quer dizer isso? quase não teve reclamações né? não teve muitas reclamações ao longo das 118 vendas e também eu fiz a entrega rápida dos produtos qual é a entrega rápida? eles pedem que pra que entrega entregue em 24 horas então se você atrasar mais que 24 horas e a pessoa começar a reclamar você vai cair a sua nota e você nunca vai chegar no verdinho eu não lembro quantas vendas ao certo você tem que ter pra chegar nessa nota verde porém é um número aí eu acho que eram uns 30, 40 vendas pra você conseguir chegar nessa nesse verdinho então assim assim que eu cheguei com essa reputação boa eu percebi que as vendas começaram a subir então o que você tem que fazer? entregar em menos de 24 horas o produto que você vender tá? os primeiros principalmente né? e prestar um bom atendimento qual prestar um bom atendimento? falar certinho às vezes ai, você tá vendendo um produto que não tá lacrado a pessoa pergunta é lacrado? você fala que sim aí chega o produto a pessoa pede pra derrubir você já perde nota então se a pessoa perguntar se é lacrado? você fala não, eu abri pros clientes olharem o vidro blá 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 você vai querer mesmo assim? entendeu? pra você não ter problema com isso depois no final tenta especificar né? se é lacrado se não é se você quiser eu não coloco que é lacrado ou não porque eu tô vendendo um produto né? por exemplo tô vendendo um portióleo aqui né? de 100ml e tal se ele não tiver lacrado ele tá usado? não tá novo tá escrito que tá novo aqui então é isso é a caixa e o produto ó é exatamente do jeito que tá aqui a caixa e o produto se for deslacrado né? mas geralmente eu tento mandar lacrado pro cliente do mercado livre pra ele ter mais segurança do que ele tá comprando tá? outra coisa importante muito importante também se você quer começar mais rápido a vender muito mais rápido o que que você tem que fazer? você tem que colocar preços um pouquinho mais baixos não precisa ser aquele preço onde você vai perder dinheiro tá? mas aquele preço onde você ou vai ficar no ok tipo não vai ganhar nada nem vai perder ou aquele preço que você vai ganhar pouco por quê? vai ter mais chance da pessoa comprar de você tá? e vai ter a questão de que é no caso você tá oferecendo um produto original pra um preço menor e vai ter mais chance das pessoas comprarem então inicialmente se você tiver um preço menor você vai atrair mais gente pro seu negócio e vai aumentar a sua reputação mais rápido então é uma forma de você chegar lá mais rápido você pode vender num preço normal igual todo mundo que tá no Mercado Livre você pode olhar com base em outro anúncio pra vender o seu mas você vai demorar mais tempo pra você conseguir uma boa nota no Mercado Livre né? preencher os seus dados corretamente é bem importante tá? e eu acho que assim de última dica que eu tenho pra dar hoje se eu lembrar de mais alguma dica eu faço uma parte 2 vocês pedem aí curta bastante compartilha com todo mundo ah eu quero minha amiga quer vender roupa no Mercado Livre passe esse vídeo pra ela que talvez sirva pra ela tá? a minha dica principal é a exposição se eu não me engano não sei como é que funciona mais porque eu só ganhei um anúncio grátis não sei se esse ano eu vou ter mas eu tinha um anúncio grátis por ano um ou dois e depois tem exposição média e exposição alta o anúncio grátis ele raramente vai vender a não ser que você não tenha muita concorrência ah eu tô vendendo perfume descontinuado do Tiaguinho tem quantos lá? não tem nenhum? tem dois ou três? então você vai vender no grátis agora ah eu tô vendendo perfume do Tiaguinho que é lançamento tem 20 anúncios do perfume do Tiaguinho no grátis você vai ficar lá pra baixo e não vai vender nada entendeu? se você coloca na exposição média ou alta você tem maior chance de vender você vai pagar uma taxa óbvio o mercado livre e você vai subir o seu anúncio compensa depende do valor você tem que calcular bem vai aparecer pra você lá você calcula se vai valer a pena pra você se valer você coloca o mais alto possível porque é muito mais fácil de vender principalmente quando for as suas primeiras vendas tá? então é isso gente eu queria fazer esse videozinho curto, rápido explicativo sobre como vender frequentemente no mercado livre porque aí a partir do momento que você tiver um status legal lá uma posição um é ah quando você tiver um status bom na comunidade do mercado livre a hora que as pessoas entram no seu perfil pra comprar um perfume por exemplo ah ele tem ele entrega rápido ele tem nota verde então ele é muito bom vai olhar suas notas seus comentários tipo ó comentários das pessoas aqui bom ótimo vendedor bom então assim as pessoas vão começar a olhar e vão ficar sem medo de comprar e vão comprar muito mais rápido é isso gente um beijo até o próximo video tchau